Bom dia a todos. Estou aqui para comentar o primeiro caso positivo de coronavírus no nosso município. Queria dizer a vocês que o paciente encontra-se em isolamento domiciliar, juntamente com toda a sua família, foi orientado desde o início dos seus sintomas, recebeu o tratamento adequado, passa bem, assintomática, provavelmente alta na terça-feira do nosso monitoramento. O paciente foi informado do seu resultado. Queria dizer a vocês que sim, como o nosso primeiro paciente positivo, os casos suspeitos seguem em monitoramento, e isolamento, que é o mais importante para reduzir o nosso risco de transmissão. Queria pedir a vocês, mais uma vez, permaneçam nas suas casas, permaneçam se informando, se cuidando, procurando atendimento médico quando adequado. Nós estamos aqui em todos os canais, em todos os locais de saúde para informar, orientar e cuidar de todos vocês. Forte abraço. Bom mundo.